Tem que respeitar o BOAP, irmão. Tem que respeitar o BOAP. Irmão, tem que respeitar o BOAP. Não, operações são especiais. Nunca serão, nunca serão. Qual é o? Delegado? Nunca serão, não. Tenho nem dúvida. Eu já... O curso lá, o estágio deve ser fortíssimo. Algumas operações, porque eu sempre trabalhei com o PP, né? O PP é a favela. Favela e as piores favelas do Rio de Janeiro. A gente já precisou do BOAP. E quando a gente estava precisando do BOAP, é porque o mundo estava se acabando, de você... Tu lembra de uma situação? Lembro de algumas. Tem alguma que você pode contar? Algumas é foda, caralho. Com uma do... No completo Sudapenho. Lá, eu acho que é um dos piores morros do Rio de Janeiro. Policial baleado. A gente não estava conseguindo tirar o policial do terreno. Dentro da favela? Dentro da favela. Lá no Buda. Policial baleado. A gente não estava conseguindo tirar o policial. Os vagabundos conseguiram mapear toda a nossa base. Porque é muito fácil, né? A gente fica parado na UPP. Eles já sabem a nossa ordem de policiamento. É tudo vazado. E o policial perdendo sangue, podendo morrer. E a gente não conseguindo tirar o policial da favela. Daí o BOAP foi acionado. Resolve rapidamente. Como que é? Como que é o BOAP se acionado? Você estava lá no meio da favela, junto? É, o PP. Você está dentro, no meio da favela. Você estava na base mesmo de operação. Você não estava fazendo alguma missão, não? É porque tem missão diária, né? Porque a gente sai do território, volta para a base, que é no miolo, e vai para o território dentro da própria favela, que é mais hostil. Entendeu? Que é a ordem de policiamento que tem, que o oficial manda. E nessa ida e vinda, a gente teve um policial baleado. E ficou muito ruim de tirá-lo ali do ambiente, que era um ambiente hostil. Não tínhamos munições suficientes, não tínhamos fuzil suficiente. O BOAP foi acionado. E como que chega o BOAP numa situação dessa? Chega chegando, caralho. Chega daquele jeito. Ninguém sabe. Ninguém sabe de onde vem, quem chama. Ninguém sabe de onde vem, quem chama e como que acaba. Porque os caras são sinistros. Caralho. Os caras são sinistros. É tipo o filme mesmo? Pior. Bem pior. Muito pior. O filme é romântico. Eu escutei essas perguntas algumas vezes e eu fico, cara, caralho, que esquisito. É uma realidade, sim. Mas o serviço do BOAP... Cara, o BOAP entra no Complexo da Maré. Você tem noção do que é o Complexo da Maré? Não. O que é o Complexo da Maré? É o núcleo do Comando Vermelho. Ali é o coração do Comando Vermelho. Onde o Coronel Ibs conseguiu adentrar. Só Deus sabe como. O Super Ibs. Para o BOAP entrar ali, meu irmão. O Exército... Tivemos alguns episódios, né? O Exército tomou muito tiro ali. Tiveram soldados ali, baleados, mortos. E o BOAP consegue adentrar naquele território ali, que é totalmente desfavorável. É uma outra realidade. Se bem o pessoal fica bravo quando nós comentamos isso. Mas o crime no Rio de Janeiro, eu acho ele muito mais agressivo do que em São Paulo. Eles têm uma realidade lá que o cara, ele para para manter a posição e atirar e manter a posição. O cara no Rio de Janeiro, quando eles estão em uma posição de comandamento e tal, ele não é aquele tiro para fugir. Dá dois tiros para ganhar uma fração de segundo e fugir da polícia. Não. Ele para ali com o fuzil, mira e ó... Qual é a principal diferença? Esse é Rio. Eu não vejo isso. Aqui não, cara. Aqui eu nunca passei por isso. Eu tenho 16 anos. Eu não sei nem quantas operações, enfim. Mas assim, eu nunca cheguei e peguei e segurar a posição numa favela, numa quebrada, numa operação. Lá só tem isso.